Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria pra você, pra tua casa, pra tua família. Nesse sétimo dia dessa novena tão poderosa, tão linda, ao Beato Carlo Acutes, vamos colocar agora as nossas esperanças em Deus, quem como Deus, já dizia, o próprio nome diz, Micael, São Miguel, quem como Deus, quem pode, que hoje o Senhor se levante na tua vida, na tua casa, na tua família, nessa oração, que ele venha, ele mesmo, através de quem, hoje quem vem triunfante, no sétimo dia, nós vamos celebrar a vinda de Maria, na realidade, a vida, a presença, a intercessão e a atuação extraordinária, sobrenatural de Nossa Senhora, nesses tempos, nesses tempos proféticos difíceis que nós estamos vivendo, nesses tempos em que o Senhor está despertando muitos filhos para despertarem desse sono letárgico do pecado, do mal, desse medo que corrói, do pânico, da deformação da alma, olha, Nossa Senhora vai vir agora, passando a nossa frente, a tua frente, e esmagando a cabeça da serpente, como diz a música, desde o Gênesis 3 até o Apocalipse 12, A Bíblia narra uma mulher que se entrega em obediência e por amor plenamente a Deus, Deus é exalto acima de todas as mulheres, Ele dá uma função, a missão de esmagar a cabeça da serpente, de amarrar com uma fina corda no Apocalipse, esse dragão infernal, que é o terço, que é a oração dos filhos dela, dos humildes, mas o terço que é rezado com o coração, que aí se torna a oração mística, oração mística não é esotérica, oração mística é a oração que sai do teu coração, do teu espírito, e que chega até Deus, porque é o próprio Espírito Santo que ora em nós. Olha que lindo é fazer parte dessa família do céu, abençoando nossa vela, essa vela dessa novena, abençoando o quadrante dos nossos pedidos, abençoando tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que os anjos digam amém. Iniciando a oração propriamente dita, você vai, fecha um pouquinho teus olhos, pede perdão a Deus, todo dia nós temos os pecados de cada dia, pede a Ele, Senhor Jesus, quero te pedir perdão, Senhor, mesmo sem saber te pedir perdão, pedir perdão pelos pecadinhos e pecadões, pela história da minha vida, como ela está, tantas coisas têm acontecido, Senhor, e quantas vezes eu tenho errado, me confundido, coloca para Deus, a soberba, o orgulho, a superstição que Ele odeia, Deus não gosta, não é que odeia, Deus não odeia nada, mas Deus abobina na realidade, Deus rejeita, qualquer tipo de superstição, idolatria, os ódios, os egoísmos, faz um exame de consciência profundo, Nossa Senhora nos leva a esse exame de consciência, tão lindo, quando a gente olha para a vida dela, uma mulher que obedece a Deus, uma menininha de 14 ou 16 anos, eu não lembro, eu não sei mais ou menos a idade da Nossa Senhora, mas era muito novinha, quando ela recebe, dá o sim a Deus, sim ao anjo de Deus, na realidade, o anjo Gabriel, vamos então nós também dizer, sim a Deus, sim a sua obediência, obedecer, abrir-se a graça, abrir-se as novidades que Deus tem para nós, que são lindas, as bênçãos que Deus tem para nós, vamos orar agora, abre tuas mãos, e pede a Ele, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, e todas as graças, com que enriquecestes a alma do vosso servo, esse grande servo, Carlo Acutis, durante seus 15 anos, que passou nessa terra, e pelos méritos deste tão querido, anjo da juventude, concedei-me a graça, que ardentemente vos peço, nessa novena, pede agora uma graça para você, pede um milagre, pede um, olha, as pessoas, elas têm medo de pedir milagre, vocês já viram? Elas ficam com medo de que Deus não vai dar, resolver seus problemas financeiros, as situações familiares, gente, todo mundo, todo mundo é indigno, ninguém é digno da graça de Deus, tem pessoas que me mandam mensagem, ai, mas eu sou tão indigna, sou tão indigno, gente, todo mundo é indigno, quem é digno do amor de Deus? Ninguém, isso se torna até um orgulho nosso, até uma soberba, achar que a gente é digno de alguma coisa, ninguém é digno de nada, nós somos, sabe, dignos é só da misericórdia de Deus, porque Ele quis assim, a misericórdia e a graça de Deus, são, presente de Deus para nós, é como se Deus dissesse assim, o meu próprio amor, eu me deixo vencer, Deus se deixa vencer, pelo próprio amor que Ele tem por nós, então Deus tem um amor, incrível, sobrenatural, sobre cada um de nós, então não tenha medo de se aproximar do trono da graça, que é o coração de Jesus, através do coração de Maria, hoje o Carlo Acute vai falar assim na novena, olha que bonito, deixa eu ver o sétimo dia aqui ó, a Virgem Maria, é a única mulher da minha vida, olha que lindo, esse Beato, esse menino tão jovem, ele tinha os olhos voltados para Maria, para nossa mãezinha, como é lindo né, uma criança, que já enxerga o céu, uma criança, que já olha, o sobrenatural de Deus, olha, temos que pedir muito nessa novena, a pureza do coração, a pureza dos nossos olhos, para que sejamos, sabe, livre de tantas amarras, o mundo está muito sujo, muito assim, erotizado, muito promíscuo, desde a moda, a televisão, os meios de comunicação, e nós temos que buscar esse olhar mais puro, esse olhar casto, nós temos que pedir muito a Deus, isso a Nossa Senhora, essa pureza, eu não sei, acho que era Santa Gema Galgani, que ela não queria sair na rua, porque ela não queria pecar, não queria comentar o pecado, do olhar, dos olhares, porque você olha às vezes uma roupa, ou uma inveja, ou um ciúmes, nós temos esses olhares, a porta da alma, a janela da alma, que são nossos olhos, é terrível né, porque ali entram, pecadinhos e pecadões, abre tua mão, bota no teu coração, e diz assim, servo de Deus, Carlos Acutes, que amastes a Virgem Maria, mais que tudo, dá minha graça de corresponder, ao amor desta tão terna, e boa mãe, amém, você vai orar agora comigo, para a tua família, esses cinco Pai Nosso, cinco Ave Maria, cinco Glória ao Pai, em honra aos 15 anos, que são 15 orações, em honra aos 15 anos da vida, desse grande, e lindo santo, Carlos Acutes, o ideal de você rezar, pece Pai Nosso, a Sra. e Maria, e Glória ao Pai, é fechar os olhos, quando a gente fecha os olhos, a gente parece que fecha os sentidos exteriores, e abre os sentidos interiores, sentidos da alma, Deus precisa completar uma obra em você, em mim, Deus precisa nos redirecionar, às vezes, nós estamos no caminho errado, nós estamos na profissão errada, às vezes, nós estamos no relacionamento errado, nós estamos, gente, temos tanta coisa, nós precisamos discernir, mas precisamos da intercessão, e da ação, da condução, de nossa Mãezinha, quem conduz o Vinde Verde, é Nossa Senhora, então, posso falar para vocês, todo dia, eu entrego essa obra para ela, e falo, Mãezinha, é tua, você conduz, eu não sou digno, de conduzir essa obra, quem sou eu, não sei, eu não enxergo, nenhum palmo, na minha frente, mas você enxerga, é lindo ter uma mãe, né, que nos conduz, a gente caminha com passos seguros, na nossa vida, abre tua mão, fecha teus olhos, e reza assim comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, amém, que os anjos digam, amém, diz para tua mãezinha, nossa mãezinha, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, nossa mãezinha, rogai por nós, pecadores, agora, nesse instante, e na hora da nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, não esqueça, que essas cinco, Pai Nosso, cinco Ave Maria, cinco glória ao Pai, é para Deus, sorria, não reze, sem sorrir, olha, não reze com cara de uva passa, não reze com cara de filme de terror, não reze com essa, sabe, sem pensar assim, gente, Deus é alegria, ser cristão é ser alegre, nós estamos tomando a forma da dor, da preocupação, da deformação, de tudo aquilo que nos adoece, Deus não quer isso não, olha, na oração, vocês vão perceber a mística, do que é deixar-se livre na mão de Deus, quando você se deixa livre na mão de Deus, Deus começa a apagar essas condenações, aquilo que te condena, o medo que te faz você se deprimir, os pânicos que freiam a tua liberdade, a tua alegria, e você começa a entender que você não busca o prazer, as coisas frágeis do mundo, efêmeras, pelo contrário, você busca a verdadeira expressão de quem você é, a expressão de quem nós somos, ele nasce de Deus, porque nós somos originais, nós somos de Deus, você, quando você se olha no espelho, você vê Deus, porque Deus te criou a imagem e semelhança dele, por isso temos que respeitar nosso corpo, nossa alma, a nossa identidade, reza comigo, muito lindo agora, esse outro Pai Nosso, Glória ao Pai, essa Ave Maria, Glória ao Pai, exatamente para que Deus venha curar essa identidade, para que a gente não tome mais a forma do pecado, dessa, do mundo, Pai Nosso, Pai Querido, Pai de Amor, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós Senhor o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Pai querido, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, Pai querido, não nos deixeis cair nas tentações, nas seduções do mundo, nas deformações do mundo, mas livrai-nos Pai querido, de todo maligno, de toda malignidade, toda maldição, toda doença, todo pecado, amém, que os anjos digam amém, você pode dizer até assim, São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós, essa grande via, amém, da graça de Deus, terceiro Pai Nosso, terceira Ave Maria, terceiro Glória ao Pai, que seja em honra e graça, exatamente, esse silêncio, que tem que ser produzido, dentro de você, silêncio místico, para que a gente possa ter poder, autoridade, para quebrar todo esse mal, você precisa silenciar, porque no silêncio, é que Deus aparece, é que Deus se faz presente, e dali que nasce, a fonte da água viva, é a fonte da força, o poder sobrenatural, gente no dia, olha, meu ministério mudou muito, no dia que eu me entreguei, e deixei, Deus ser Deus na minha vida, os milagres começaram a acontecer, na vida das pessoas, todo mundo que eu rezava, em vez de alongar minha oração, agora Senhor, cura, e ficava insistindo lá, cura, 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 não, eu passei a entregar, aquela pessoa, Senhor, é tua filha, é teu filho, eu não posso nada, mas tu podes tudo, tu és Deus, aí eu começava a deixar o Espírito Santo conduzir as palavras, tudo que eu falo nessas gravações, gente, não é uma coisa preparada, eu não preparo nada, eu deixo o Espírito Santo ir conduzindo, e ele fala o que ele quer, nós temos que deixar ele livre, porque eu não tenho nada para falar para vocês, eu, Arthur, sou vazio, oco, mas o Espírito Santo tem muita coisa para falar para vocês, Deus tem muita coisa para nos falar, e nós temos os barulhos do mundo, o mundo é barulhento, nossas feridas geram barulhos, nossos pecados, e no silêncio, é que Deus vai te dar essa força, esse poder, essa direção, essa autoridade, reza comigo, Pai querido, Pai de amor, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. Quarta saudação, né, que seja lindo, um renovar-se em Deus, um olhar sobrenatural sobre tua vida, pede assim a Jesus, Senhor, eu não sei silenciar, eu não sei olhar, esse mundo espiritual, como Maria, como nossa mãezinha, mas eu preciso muito de ti Maria e de Jesus. Através do Espírito Santo, eu sei que eu poderei enxergar a verdade e me deixar conduzir pela verdade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, todo e qualquer mal, amém. Glória ao Pai, não, diz para Nossa Senhora, Nossa Mãezinha, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Que os anjos digam amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Quinta e última saudação, justamente pela conversão do nosso coração, Maria, Nossa Mãezinha, nos leva a sair do trono da soberba, do orgulho, como diz em Lucas 1, derrubou do trono os poderosos, lá no versículo 52, então, Nossa Senhora, ela quer mostrar para nós, que o caminho de Deus é dos humildes, dos pequenos, tão bonito isso, Quanto a gente mais se abaixa, mais Deus nos eleva, quanto a gente mais se empobrece, mais Deus nos enriquece, essa é a mística de Deus, entrega agora tudo, entrega teu coração, como ele está, entrega tuas lutas, teus medos, tuas inseguranças, você que anda fraquejando, você que acha que Deus está longe, você que acha que Deus não te ouviu, entrega agora, é um pai amoroso que vai te ouvir, é o pai verdadeiro, você com tuas feridas, teus traumas, levanta tua mão, e olha para ele, e diz, gente, voltemos a Deus com confiança, não com medo, com segurança, que nós estamos sendo ouvidos, pai de amor, pai querido, papai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, amém, olha para Maria, tua mãe, mãezinha, nossa senhora de Fátima, que o Beato Carlo Acutes, era muito devoto, diz para ela assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, bota a mão no teu coração agora, e consagra, hoje é dia dela, nossa mãezinha, olha, Nossa Senhora diz assim, e no fim, o meu coração imaculado, triunfará, sobre todo o mal, o nosso refúgio, é o coração dela, ela é quem Deus colocou, nesse fim dos tempos, para nos conduzir, para nos proteger, para proteger nossa casa, nossa família, o mundo, se vocês enxergarem, está enxovalhado, enxovalhado pelo pecado, pelo mal, por Satanás, ninguém gosta de falar isso, aí, não pode falar, pode sim, gente, o encardido, gente, não tem poder, poder que vocês acham que ele tem, não tem, o poder de Satanás, está limitado ao poder de Deus, você tem que dar poder a Deus, não ao mal, vocês tem que ter medo de ofender a Deus, não ofender o mal, nós já temos feito muito, muito, dando muito ouvidos, a Satanás e aos espíritos malignos, e nós temos nos rebaixado demais, pelas opressões desse sem vergonha, vocês tem que parar com isso, nós temos que parar com isso, é olhar para cima, é olhar para o céu, olhar para Deus, e lá confiar, confiar, plenamente nesse amor, nessa misericórdia, ele quem vai conduzir nossos filhos, vai curar essas crianças jovens, que querem se matar, que estão vazios, que já buscam a sexualidade cedo, que estão se deixando deformar, e os pais falam assim para mim, ai Arthur, mas o que eu posso fazer, eu posso fazer, não pode sim, quem falou que você não pode fazer nada, você tem autoridade espiritual, você é pai, você é mãe, cadê a oração de vocês, vocês tem que levantar a mãozinha de vocês, que Deus deu para vocês, e orarem, pedirem, Senhor, quebra essa maldição, quebra essa influência, essa opressão demoníaca, sobre meu filho, sobre minha filha, essa depressão, gente, impor a mão sobre eles, se estiverem dormindo, reza por eles, gente, Maria vem nos ensinar isso, o poder da oração, o poder da imposição das mãos, o poder do silêncio místico, ali virão as inspirações, as direções de Deus, para o teu trabalho, para as perseguições que você está sofrendo, os ataques que a tua família sofre, eu vejo tantas e tantas ao redor do Brasil, tantas pessoas estão sendo perseguidas, pelos seus inimigos carnais, invejas, ciúmes, contendas, avarezas, ambições, olha, parece que o mundo não está, claro, as pessoas te ferem, te buscam, te ferir, porque elas estão feridas, avareza faz o que, ai, peraí, eu já sou rico, mas eu quero aquilo que é do outro, ai, eu quero também mais, eu quero mais, 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 olha, nunca vai ter, o pecado é vazio, por isso que as pessoas querem pecar mais, elas pecam, pecam, porque ele é vazio, ele não preenche, cuidado com isso, abre tuas mãos e diz assim, ó mãezinha do céu, ó poderosa, intercessora minha, mãezinha, eu me consagro, inteiramente a ti, mãezinha, consagro minha família, diz o nome dos teus filhos, você pode pausar a gravação, e falar nome a nome, filhos, netos, você pode consagrar, se você é religioso, sacerdote, consagra teu ministério, teus filhos espirituais, eu te consagro, mãezinha, meus filhos espirituais, do vinho de verde, as pessoas que me ouvem, que dizem que são minhas filhas espirituais, meus filhos espirituais, e quem sou eu, olha, não sou padre Pio não, gente, olha só, cuidado com isso, vocês estão pensando que eu sou padre Pio, sou não, então, eu sou pecador, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês tenham uma certeza, que vamos falar agora para nós, estamos diante da consagração da Nossa Senhora, no meio dela, consagra a Nossa Senhora, fala assim, mãezinha, eu te consagro, os meus pecadinhos e pecadões, igual o Arthur, que não é santo, pode falar meu nome, igual o Arthur, que não é santo, porque eu quero que vocês saibam disso, porque se eu morrer amanhã, ninguém vai rezar por mim, eu vou ficar queimando o purgatório um monte de anos, e eu não quero isso não, eu quero que vocês achem assim, ele era muito pecador, muito sem vergonha aquele rapaz, então eu vou rezar muito por ele, eu preciso vocês rezar muito, porque eu não quero ficar no purgatório muito tempo não, então vocês vão ter que orar por mim, você vai dizer agora para Nossa Senhora, mãezinha, eu te consagro então, os meus pecados, as minhas limitações, as minhas feridas, eu te consagro as janelas da alma, os sentidos exteriores, meus olhos, meus ouvidos, os meus pensamentos e imaginação, olha, te consagro mãezinha, olfato, o tato, o paladar, te consagro o meu coração, meu sentir, o meu ser, completamente, inteiramente, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é teu mãezinha, agora sim, guardai-nos mãe, defendei-nos, tu que és boa, incomparável, potência, intercessora, a medianeira das graças, guardai-nos, defendei-nos como filhos muito amados, como coisa e propriedade de vossa, amenzinha, amém, que os anjos digam amém, gente, se consagrem, mas se consagrem com o coração, entreguem tudo, essa mãe querida, nossa mãe que vem à nossa frente, esse dia dela, Carla Coutes entregava tudo à Nossa Senhora, e nós não ouvimos isso, nós pareciamos ficarmos paralisados, assim, um cara de boboca, assim, olhando, vou me consagrar, peraí, mãezinha, eu te consagro, gente, parece que todo mundo está morrendo, dá vida à tua oração, tua oração tem que ter vida, nossa oração tem que estar cheia de vida, Nossa Senhora nos dá isso, olha, ela é mãe geradora da vida eterna, do próprio Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, João 14, e ele é a vida, você entendeu um pouquinho? Agora vamos rezar a oração final, reza comigo assim, Deus, Deus Pai de misericórdia, elevai a glória dos altares, este vosso servo, Carlo Acutis, a fim de que por ele, vós sejais mais e mais glorificado, dai-nos chamar beato, este que em tudo viveu, a vossa vontade, e pelos seus méritos, concedei-nos a graça, eu concedei-me a graça, dos milagres que eu te peço nessa novena mística, dessa novena verdadeira, abre tua mão e diz, Senhor eu sei, que eu não vou sair de mãos vazias dessa novena, eu estendo minhas mãos, vazias, pecadoras, mas confiantes, porque, a minha força vem de ti, a graça vem de ti, eu recebo o Senhor, amém, e agora você vai fazer aquela oração, que a gente sempre faz nas novenas, autoridade espiritual, sobre aqueles que são teus, marido, mulher, esposa, esposo, filhos, e só, o resto você faz assim, ou netos, os avós podem usar pelos netos também, ou bisnetos, levanta tua mão e diz assim, Senhor Jesus, pela autoridade espiritual que me deste, sobre essa família, de batizado, de ascendente, eu quero abençoar os meus descendentes, todos eles, mesmo que teus descendentes não existam, você já abençoou desde agora, se você não é casada, não é casada, você é jovem, abençoa teus filhos, os filhos que você vai ter um dia, você vai dizer assim, eu clamo, Senhor, a bênção, essa poderosa bênção, que quebra maldições, vem quebrar essas maldições, repetições, padrões, vem quebrar toda malignidade, e afastar todo mal, vem abençoar meus filhos, aí você fala o nome, filhos, netos, bisnetos, abençoa minha casa, com a bênção espiritual, emocional e material, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, e agora você vai dizer assim, Senhor Jesus, eu quero dizer para vocês também, abençoa todos nós, que estamos ouvindo, fazer uma intercessão por todos aqui, todos que nós estamos orando, pela cura do Luiz Otávio, da minha amiga Carana, das pessoas, olha, pessoas que eu conheço ao redor do Brasil, que estão em processo de cura, ou em tratamento, que o Senhor receba agora, esses pedidos, pessoas que estão em depressão profunda, pessoas que estão com o coração partido, de relacionamentos quebrados, pessoas que estão sem emprego, sem condições financeiras, que o Senhor faça um milagre agora, na tua vida, abre tuas mãos, que o Senhor abençoe todos os doadores, também do Vim de Verde, aqueles que nos ajudam, nos ajudam nessa batalha, a gente é uma batalha árdua, todos os dias nós lutamos, essa batalha contra o mal, e nós vamos vencer, porque Nossa Senhora está na nossa frente, que Deus abençoe nossos benfeitores, as pessoas que nos ajudam, as pessoas que oram por nós, as pessoas que perceberam o valor dessa missão, que muita gente não percebe, muita gente só quer receber, já viram as pessoas que só querem receber? Ah, eu só quero beber dessa fonte água-viva. Mas as pessoas não se preocupam em ajudarem. Mas essa benção é para todas as pessoas que precisam dessa ajuda de Deus. Quantas pessoas sofrendo. Abre tua mão e diz assim, Senhor, pela tua misericórdia, abençoa o Vim de Verde, os servos, os colaboradores, quem está ouvindo agora essa gravação, e quem gosta dessa missão, quem nos ajuda, porque essa missão é de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que os anjos digam amém. Povo de Deus, nesse sétimo dia, vamos abençoar essa meditação curta, pequena, mas que seja poderosa para nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que alegria poder partilhar com vocês. Eu não sei quando você vai fazer essa novena, né? Porque às vezes eu narro coisas que estão acontecendo na minha vida agora, mas as pessoas vão fazer essa novena daqui a um ano. Então não adianta você me perguntar daqui a um ano o que que eu, se eu estava ali ou não. Agora estamos no ano 2020, né? O que acontece? Deus está mostrando para nós que como o mal ele tem agido e destruído nossa casa, nossa família, vocês sabem disso. Só que muitas coisas não são explicadas para nós. É muito fácil chegar para vocês e falar assim, gente, Deus é amor, Deus te ama, ó, Deus está com você, ó, Maria passa na frente, ela vai esmagar a cabeça da serpente na tua vida, e você, ah, isso mesmo. E todo mundo vai ficar lá curtindo, é isso mesmo, é isso. Mas, isso não basta. Desculpa eu falar para vocês. Não basta eu te dar uma pregação linda aqui e falar das escrituras, as coisas tão bonitas, tem tanta coisa linda para a gente falar, poéticas, vão fazer você chorar. Mas, se eu trabalhar só o campo das emoções, infelizmente, eu tenho medo de não chegar no objetivo de Deus. Porque o objetivo de Deus é o poder espiritual. É o poder que nós não estamos usando. Nós ficamos muitas vezes na nossa oração na superficialidade, ou no campo das emoções. Ai, gente, eu estou sentindo Deus, o Espírito Santo está vindo, agora sim, agora vai. O Espírito Santo vai vir. E as pessoas querem sentir. E todo mundo quer ficar lá sentindo. Ai, eu sinto agora, eu sinto aquilo, eu sinto outro. e no dia que você não sentir nada. E nos momentos de deserto, que Deus vai te conduzir para o deserto. O que vai acontecer? Porque o cristão, ele não segue a cartilha do mundo. O cristão não segue a cartilha, repito, a cartilha da normalidade do mundo. O cristão é louco. O cristão é diferente do mundo. Por que ele é louco? Porque a sabedoria dele é loucura para o mundo. A sabedoria de Deus é confia, mesmo sem você ter condições. Ah, peraí, eu estou sentindo meu coração, Deus vai te mostrar, Deus me mostrou que eu tenho que fazer isso. Para confirmar isso, não basta sentir. É joelho no chão. Dobrar o joelho e pedir intercessão, oração da igreja, da comunidade, das pessoas que oram. E você tem que começar a discernir, parar, parar, e rezar. E depois de rezar, que é a oração de intercessão, você vai silenciar. Eu estou te explicando superficialmente como deveria ser a nossa oração. Porque a verdadeira oração, para mim, é aquela que é no silêncio. É o meu encontro com Deus. O grande objetivo de Deus, Ele quer se encontrar conosco. Deus não quer que a gente caminhe sozinho. Por isso que Ele manda a sua mãe Maria. Deus conhece tanto o ser humano, tanto, que Ele nos deu uma mãe. Olha que lindo. O poder de uma mãe. Uma mãe amorosa, um colo materno. Nós teremos dores, eu terei dores, você terá dores, nós, vós. o português, você lembra o português? O eu, vós, tu, eles. Bom, então o que acontece? Nem lembro direito como é que era, mas é assim. Era, o que acontece? Nós temos que entender isso. que ninguém é digno dessa graça, ninguém é digno desse colo materno, mas Maria está aqui e quer te dar o colo materno. Gente, a Bíblia tem passagens lindíssimas da misericórdia. Se lembra daquele homem, o samaritano, que vai passando, descendo Jericó, na estrada, né? E vai, e tinha um homem moribundo. A palavra de Deus, dito assim, passou um sacerdote, um levita. Passaram homens da lei, daquela época, ou seja, da lei, religiosos, né? Que, a priori, deveriam ser pessoas de misericórdia, entranhada. É como se dissesse assim, passou um padre, passou um bispo, passou o papo, passou quem fosse. Ninguém, ninguém atendeu aquele homem. Eram pessoas importantes, naquela época. Ou passou lá a Beatinha da igreja, ou passou a Dona Zezinha, passou o Artur do Vinde Verde. Olha, eu passei lá, eu vi aquele homem e falei, eu não vou tocar não, pode ser um bandido, pode ser um leproso, vai ser o... Ah! Mas passou alguém que não era nada disso. Não era, não seguia nenhuma religião daquela. nada, não era nada. O homem passou com o seu cavalo, o seu burrinho, não sei, e viu aquele homem moribundo. Só que, o que estava dentro daquele homem, não era religião, não era o que ele tinha de nomes, sobrenomes, ou os diplomas, era filósofo, era teólogo, nada disso. Era um homem que amava. E o que aquele homem faz? Jesus cuida das feridas do moribundo, olha para ele e pega. Bota na sua montaria e leva para uma hospedaria, olha só para a hospedaria. Ainda paga, dá dinheiro para cuidar dele, para o homem cuidar. e se faltar dinheiro, ainda vai dar mais. Existe uma pregação do padre Jonas Antiga, que ele fala sobre isso, muito bonito. Ele compara esse samaritano ao próprio Jesus. porque é o que Jesus está fazendo conosco. Nós fomos largados no mundo pelo pecado, pelas feridas, pelos teus melhores amigos que te traíram, marido, mulher que se traíram, filhos. Nós estamos vendo, o satanás enxovalhou o mundo inteiro, está destruindo todas as famílias, as relações. E parece que nós estamos ali sorrindo que nem um bobocas, aplaudindo. Eu vejo muitas pais assim, a menina sai de shortinho e acha bonita e deixa aí de shortinho, vai de shortinho mesmo. Toda erotizada, a criancinha de 12 anos, 13 anos, e os pais me falam assim, mas o que eu vou fazer? Você me pergunta, pergunta é Nossa Senhora, o que você vai fazer? Olha só, vou te dar um exemplo, muito claro. Uma família que briga entre si, está dividida, o demônio está ali no meio. Eu vejo famílias brigando por herança, famílias que se odeiam, irmãos que não se falam. Satanás está no meio para nos dividir, ele é divisor, ele é diábolos, o divisor. Ele foi para dividir tua família, ele foi para dividir teu casamento, ele foi para dividir teus relacionamentos. A igreja de Deus, ele está presente dentro da igreja de Deus, está lá dividindo todo mundo, querendo que grupos briguem, coordenadores, crianças de orgulho, soberba, ah, eu sou dono disso aqui, então aqui sou eu que mando, acabou. E vocês têm que obedecer, olhe lá, eu já ouvi muito isso de coordenador, mas, quem está dividindo o povo de Deus? Satanás. Ele está sorrindo da nossa cara. Isso é um grande erro. Por quê? Porque é isso que vai espancando a nós. e você vai olhar, e você vai olhar, às vezes, eu tenho encontrado pessoas espancadas, destruídas pelo mundo, por fora bonitinhas, maquiadas, arrumadas, mas por dentro estão igual aquele homem que foi assaltado e deixaram ele moribundo, às portas da morte. Às vezes, a nossa alma está assim, está morta por dentro. Nós estamos espancados por essas traições, esses golpes, da vida, da família. E aí vem Jesus, gratuitamente, sem perguntar, por que você estava assim? Sem perguntar, os teus pecadinhos ou pecadões, como ele faz com o filho pródigo. E ele abraça você. E ele vai cuidar da gente, ele vai botar na sua montaria, nas asas do espírito. Ele vai te dar aquilo que o mundo não pode te dar, que as pessoas não podem te dar. É o verdadeiro amor. É a verdadeira identidade. Ali o que está quebrado, o que está rasgado, está moribundo, é a tua identidade. E Jesus carinhosamente, repito para vocês, carinhosamente, vai cuidar das tuas feridas. E te leva para a hospedaria, a hospedaria é a igreja, gente. Deveria ser ali a hospedaria. Deveria ser hospital de almas a igreja. Inclusive o nosso apelido do Vinde Verde é hospital de almas, né? Porque a gente faz isso, a gente cuida do ferido. A gente cuida da tua alma. A gente tenta cuidar com o Espírito Santo e com Nossa Senhora. Porque o verdadeiro cuidado vem de Deus. Nós não podemos fazer nada. Mas Deus pode tudo. Nós somos um hospital de almas. O Vinde Verde é um hospital de almas. Então o que aconteceu? Jesus vai preparar nessa hospedaria que é a igreja, que são os sacramentos, que é o próprio sacramento de confissão, é cura. A Eucaristia é cura. Gente, sacramento do Crisma é cura. Tudo é cura. A gente não percebe isso. Todo tempo a igreja nos propõe e nos manda sacramentos que curam. Ai, eu não gosto daquela missa que é muito chata. Não interessa. Ali está Jesus vivo que cura. Vocês entenderam um pouquinho isso? Então, aquele que te condena não é Deus. Deus é o bom samaritano que vem lá cuidar de você, tratar das minhas feridas. Só que olha que lindo. Jesus fala assim, aqui o preço. O que significa ele pagar? Ele pagou com o preço do seu sangue. Ele pagou com sua vida. as nossas maldições, nossos pecadinhos e pecadões. Pagou ali, está aqui o preço. Quanto custa a vida desse homem? Está aqui, eu pago com minha vida. Pago com tudo aquilo. Eu pago pela minha filha, que eu amo ela, que está querendo se cortar, que quer se matar, que quer se destruir. Eu pago com minha vida, porque essa vida tem valor para mim. Gente, Jesus está falando isso sem falar nada. Ele fala assim, é a tua vida tem valor para mim. Talvez nem você se dê valor, mas eu te dou valor. É lindo porque é o Jesus falando para vocês. Para mim, vocês valem a pena. Vocês podem ter caído no pior pecado, não interessa. Eu pago. Eu pago esse preço com o meu sangue. Eu paguei e continuarei pagando, porque cada celebração da missa se renova o sacrifício de Jesus. É eterno. E tem consequências eternas na nossa vida, na nossa história. Gente, esse Deus vem salvar. E olha que bonito. E no final ele fala para o moço da hospedaria. E se faltar algo, quando eu voltar, eu te darei mais. Jesus já está falando da sua volta, da sua vinda. Jesus vai vir precedido dos preços da sua vitória, como diz ali. Qual é o preço da sua vitória? Gente, a salvação. É a verdadeira salvação dos seus filhos. Jesus é a cura. Por isso que Deus, sabiamente, derramou em Pentecostes o seu espírito. Deus sabia que nossas forças humanas não dariam. É só você olhar a vida dos discípulos, os apóstolos, antes do Pentecostes e depois de Pentecostes. Antes de Pentecostes, tristes, abatidos, desesperados, indo para Imaús, decepcionados, como se não tivessem estado com Jesus. medrosos, se escondiam, se esgueiravam, portas-janelas fechadas, morrendo de medo de serem perseguidos, serem mortos. E o que acontece quando desce o Espírito Santo? Olha que diferença, olha que lindo. É o que eu falo para vocês quando vocês se entregarem ao Espírito Santo, quando eu me entregar. Por isso que eu vim de ver se abriu plenamente a isso. Eu não consigo ver outra maneira de Deus poder nos curar e de sermos verdadeiras testemunhas de Deus. O que aconteceu? Aí era outra pessoa. Saíram nas ruas, abriram as janelas, janelas da alma, janelas do coração, abriam janelas físicas e saíram proclamando curas. Aí não tinham medo de ser presos, aí não tinham medo de apanhar, não tinham medo de serem mortos. Pelo contrário, quanto mais apanhavam, mais presos, mais unção tinham, maior poder e autoridade espiritual tinham. Homens e mulheres de fé, poderosos, ardendo no fogo da fé. Essa é a diferença, gente. Se você enxergar, o que é a depressão? Porque ninguém tem justificativa pra ficar deprimido. Ninguém. Você pode... Olha, eu respeito a tua dor, eu sei que é difícil. A depressão é dura. Eu te acompanho, muitas pessoas têm pânico, depressão. Mas ninguém tem o direito de roubar a tua alma. Porque está faltando entusiasmo, que é entusiasmar, dar alma. Só o Espírito Santo pode te dar alma. Te entusiasmar. Te encher. Porque você vai sair proclamando pelas ruas. Você não vai ter medo de morrer. O medo da morte cai por terra. O medo de perder. O medo de... Cara, todas essas deformações caem por terra. Porque elas não alcançam mais você. Você se eleva de tal maneira que elas não alcançam mais. Elas não resistem. A elevação que Deus faz com a gente. O Espírito Santo, quando a gente deixa agir, ele nos eleva de tal maneira. Não para a vanglória. Ele te eleva porque ele te dá o poder dele. Mas o poder da humildade. O poder da pobreza do coração. É outro poder. E o que acontece? Os nossos inimigos não alcançam. Não chegam nessas alturas. É como a águia, né? Não chegam nessas alturas. E aí você vai entender o que eu estou te falando. Por quê? Porque você vai ficar uma pessoa intrépida, corajosa, plena de Deus. Corajoso, pleno de Deus. Luz do mundo. Sal da terra que dá gosto e dá sabor. As pessoas vão querer ouvir o que você tem para falar. As pessoas vão te ouvir e falar, caramba, esse cara tem uma coisa diferente, essa mulher tem uma coisa diferente. E o que é o diferente? É porque você vai se abrindo mais e mais para Deus. Esse é o segredo da mística. É a experiência viva no Espírito. Através de quem? Aí entra o maior dos segredos. Através de Maria. Através da nossa mãezinha. Carlo Acutis, novinho, descobriu isso. Carlo Acutis descobre isso cedo. E é isso que Deus queria falar para a gente hoje. Eis a direção. Não fuja mais do teu ministério. Não fuja mais da tua vocação. Se entrega. Passa a viver no Espírito. Porque o teu problema não são teus pais, teu trabalho, teu aos aos índices. Não. O teu problema é porque está faltando Espírito Santo. Porque está faltando Deus dentro de você. Nenhum de nós tem desculpa para isso. Para se abater, para se deformar, não. Pelo contrário, a única coisa que eu posso te falar que está acontecendo é porque está faltando Deus. Você fala, mas Arthur, eu rezo 38 textos por dia. Eu vou para a missa quinhentas vezes por... Gente, não são atos exteriores. Até a oração pode ser um ato exterior. Quando será que nós vamos enxergar isso? Eu já falo isso há muitos anos para vocês. Não são os atos exteriores que nos curam, mas é a abertura do coração. É interior. É tua alma que tem que se abrir para Deus. Olha, nós lutamos. Por que eu rezo o texto? Eu rezo o texto para me manter em oração. Para que minha alma continue em oração. Mas quando eu rezo o texto calmo, meditando na vida de Jesus, fazendo uma lexia divina, aí é diferente. Aí eu caminho que eu estou indo em direção aqui, a contemplação. Eu estou caminhando rumo ao silêncio místico. O silêncio místico só acontece depois. Por que? O que significa silêncio? É silêncio. Não pode rezar a ver Maria. Não pode rezar para nós. Não pode rezar nada. É entregar-se. É doar-se. Oferta viva para Deus. Estou aqui, Senhor. Mais nada. É aquele camponês que o cura d'Ars, o São João Maria Vianney, encontra rezando na sua igreja. Tinha um camponês que ia todo dia na igreja lá. Sentava, tirava o chapéu e olhava para Jesus. Um crucifixo que tinha na frente lá do altar. Ele ficava horas, sabia? Horas. Às vezes uma hora, mais de uma hora. Depois, fazia um cumprimento, botava o chapéu e ia embora. Um dia, isso entregava tanto cura d'Ars que um dia chega e pergunta, mas o que você vem fazendo na igreja aqui? Você fica calado, não pede nada, não fala nada. Aí ele fala assim, eu olho para ele, ele olha para mim e isso me basta. Gente, aquele homem encontrou a verdadeira oração mística sem ler nenhum livro, sem ninguém explicar nada para ele. Porque a oração mística é o encontro dos olhares, os olhares que se desejam, que se amam. Está faltando muito para a gente, sabia? Desejar Deus, amar Deus. Nós queremos a solução dos nossos problemas, nós não queremos Deus. Cuidado com isso. As pessoas têm que acordar para isso. Enquanto o teu coração não for conquistado, como diz Jeremias, me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ali não anda. As coisas têm que andar no amor com Deus. por isso, não se engane, não é a quantidade das tuas orações que vão mexer na mão de Deus. Não são tuas penitências. Ah, mas eu fiz o jejum de Daniel, cinquenta e tantos dias. Ah, eu fiz não sei o quê. Gente, tudo o que você fizer, se não tiver amor, o amor que se entrega, o amor que se abandona nas mãos, a confiança de Deus, posso te falar a verdade? Eu tenho um medo terrível que Deus não se mexe com isso. Deus se mexe quando há amor. Amor verdadeiro. Que o Senhor te abençoe, te guarde e proteja. Eu estou em missão, não estou conseguindo gravar todo dia. Está sendo muito difícil para mim. Eu vou continuar gravando a oração do cordão umbilical, também uma novena, mas está difícil porque falta tempo. Então, assim que eu puder parar, porque eu estou aqui, em três dias vai terminar a missão, já vou voltar, vamos voltar ao normal, mas até acabar a missão, está muito difícil para mim. Rezem pelas missões, que estamos abrindo casas de oração, ou seja, lugares onde pode rezar, seja na casa de família, seja em locais, em algumas cidades. E é devagar, porque eu sou sozinho, para abrir eu tenho que estar presente, e é difícil, porque, assim, envolve muita coisa. E as pessoas querem oração, querem atenção, então, eu fico exaurido, eu estou muito cansado. Então, rezem por mim, rezem por essa missão. O Vindivide cresceu muito rápido, nós temos pouquinho tempo de vida, e já estamos enormes, e eu não sei, e eu tenho que parar, para organizar tudo isso. Tá bom? Eu vou parar em dezembro, de quatorze de dezembro para frente, porque eu preciso orar, me encontrar com Deus, discernir com a comunidade, quais são os caminhos do ano de dois mil e vinte e um. O que Deus quer? Tá bom? Rezem por nós. Que o Senhor nos abençoe, Nossa Senhora te abençoe, te proteja e guarde, e que ela venha à tua frente agora. Atenda aos teus pedidos, arranque os milagres do céu para a tua vida. Se abandone, confie, e Deus vai te ajudar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.